Da janela vez o mar Sabes que vou chegar de braços abertos Sabes que vou chegar no braços abertos Sabes que eu vou chegar em braços abertos Cataplana de tamboril, de frutos do mar, de garopa, bacalhau ou até mesmo de coelho É vasta a panóplia de oferta dentro da especialidade que faz jus ao nome do restaurante Que o Sr. José Maria abriu há 12 anos em Campo de Orique É um restaurante em que tem uma lista composta com 80 pratos Tudo ligado a várias gamas, na gama do bacalhau, na gama da carne, desde o lombo alcatra Na área do peixe, desde o cherno ao salmonete E também temos vários arroz, tudo feito ao momento, malandro Temos maçadas e temos cataplanas, portanto, que é uma das especialidades da casa Direcionado para satisfazer o apetite da classe média alta O restaurante Cataplana tem para oferecer aos seus clientes um serviço de qualidade e requinte Sob a orientação do Sr. José Maria, que já está há quase 5 décadas na área da restauração Toda a cozinha é orientada para mim Cozinha, mesas e balcão, portanto, é tudo orientado para mim Portanto, é que normalmente os empregados, quando o meio tem empregado, são sempre empregados Enfim, que não tenham grande experiência de hotelaria para lhe dar eu a escola Para que eles façam aquilo que eu pretendo que façam De maneira que o cliente seja bem atendido Antigamente eram todos os dias bons e fim de semana ótimo Agora é o fim de semana razoável e fim de semana já não é ótimo, mas é bom É acompanhar os tempos É acompanhar os tempos, é verdade É a crise Tchau, tchau 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 Tchau